Será que o alecrim, ele seria aí um segredo pra parar a nossa queda de cabelo? Vocês devem ter visto vários vídeos já falando sobre o alecrim, falando sobre o óleo essencial, ou o óleo de alecrim, ou ainda o chá de alecrim. Então a gente vai falar sobre tudo isso, se ele para realmente a queda de cabelo, se tem artigos científicos falando sobre ele, então vocês vão entender tudo isso no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E vamos começar falando já sobre o alecrim. Eu gosto muito de plantas medicinais, de chás, enfim, de tudo isso, né? Porque a gente sabe que existe esse uso há muitos anos dos chás, é milenar isso já. Então chás pra dor de barriga, ou pra várias questões ali que a gente sabe que realmente funciona, quando a gente toma aquele chá de boldo, né? E aí que vem essa questão do chá de alecrim, ou ainda do óleo essencial de alecrim. As plantas, elas são ricas em nutrientes, elas são ricas em fitoquímicos, antioxidantes. Então realmente sempre tem algum fundo científico nisso. E aí que a gente acaba estudando e vendo esse uso popular, o que realmente nessa planta que faz aquele efeito. Então eu fui atrás sobre o alecrim, tá? O alecrim é uma planta que a gente sabe que é muito utilizada já há muito tempo. As pessoas fazem tônicos de alecrim, fazem o chá do alecrim ali pra queda de cabelo, pra ajudar em relação a isso. E a gente, como eu falei pra vocês, as plantas elas têm essa ação antioxidante. E isso acaba ajudando-se em muito, em muitas questões ali da nossa pele e cabelo. Então assim, o que eu encontrei sobre o alecrim? Tem um estudo que ele foi feito em 2015 com 100 pessoas. E aí eles compararam assim, a gente sabe que hoje o padrão ouro ali em queda de cabelo, alopecia androgenética, no caso que é a queda de cabelo e o afinamento, ele é causado pela transformação da testosterona através da enzima 5-alfa-redutase em diidrotestosterona, que é a DHT. Então essa transformação, esse hormônio DHT, ele acaba causando a queda de cabelo na alopecia androgenética. E o medicamento que é usado pra isso, normalmente, claro, com indicação médica, tem as alternativas, então, é o minoxidil. E aí que os estudos, eles acabam comparando a eficácia do minoxidil com alguma planta, quando a gente quer fazer a comparação. Nesse estudo, 50 pessoas utilizaram uma loção de minoxidil a 2% e 50 pessoas usaram um óleo de alecrim. Eles só não colocaram ali qual foi a porcentagem do alecrim. Mas eu já vou falar pra vocês sobre produtos que tenham alecrim, tá? E aí, então, o que que eles viram? Durante 3 meses, eles foram observando, né? Eles foram tirando fotos. E aí, durante 3 meses, eles viram que não teve diferença em crescimento nem com o grupo do minoxidil, nem com o grupo do alecrim. Então, do óleo de alecrim. O que que eles viram é que depois de 6 meses, sim. Aí teve uma melhora no crescimento dos cabelos, teve um aumento do número de cabelos também, nessa região ali do couro cabeludo. Então, eles viram que não teve diferença entre os dois grupos. Quem usou minoxidil teve esse ótimo efeito. E quem usou o óleo de alecrim também teve esse ótimo efeito. Aí, então, o que que eles perceberam é que o grupo do minoxidil reclamou um pouco mais de coceira no couro cabeludo, de irritações, do que o grupo alecrim. Só que a gente sabe que o óleo essencial, ele pode também acabar causando. E o óleo essencial tava dentro do óleo de alecrim. Então, é como se fosse um óleo que não tivesse efeito, a não ser hidratação. E aí, eles colocaram um pouco de óleo essencial dentro pra diluir isso e diminuir também essas irritações, tá? Então, por isso que eu já digo pra vocês, dou esse alerta de não usarem óleo essencial de alecrim puro. Porque isso vai acabar causando irritação, vai acabar causando queimação também. Não usem puro. E aí, que eu nem vou dar dica de óleo essencial pra vocês. Só do óleo de alecrim mesmo, ou produtos que tenham esses componentes. Então, o que que eles viram? Que os dois grupos tiveram ótimos resultados. Tanto o minoxidil, quanto o grupo alecrim. E só, o único porém que eu destaco, assim, que eu quero falar pra vocês desse estudo, é que eles usaram minoxidil a 2%. E, normalmente, o que tem pra vender ali nas farmácias é o minoxidil a 5%. Então, claro que um novo estudo teria que ser feito, né? Seria importante fazerem novos estudos com o alecrim. Então, vamos entender. Assim, e aí, usar ou não usar, né? O que que eu vou dizer pra vocês? Foi mostrado, então, e a principal hipótese é que o óleo de alecrim, ele vai melhorar essa microcirculação aqui do couro cabeludo. Então, melhorando a microcirculação, mais sangue vai chegar aqui. Então, a gente vai ter um maior aporte de nutrientes, de oxigênio. E aí, isso vai nutrir muito mais o bulbo. E também, então, a gente vai ter um melhor crescimento e diminuição da queda de cabelo. A gente sabe também que o alecrim, ele é anti-inflamatório e antioxidante. Então, melhorando ali esse perfil, porque a queda de cabelo também, ela é causada por uma questão inflamatória do couro cabeludo. Então, melhorando essa inflamação, a gente vai ter uma melhora e diminuição da queda. E também, melhorando esse potencial antioxidante ali no couro cabeludo, a gente também vai ter uma melhora, né? Em relação à queda de cabelo, uma diminuição. Então, também foi mostrado que o alecrim, ele consegue bloquear um pouco a ação da enzima 5-alfa-redutase, que é o que acontece ali na alopecia androgenética. Então, que é a conversão, essa 5-alfa-redutase faz a conversão da testosterona em de hidrotestosterona e isso acaba causando a queda de cabelo, né? Nessa região aqui, nas mulheres, acaba aparecendo o alargamento da risca aqui com menos cabelos. Então, isso pode acontecer também. E nos homens é as entradas, né? E aqui nessa região da coroa, que a gente chama. Então, o óleo essencial de alecrim foi demonstrado também em diminuir isso, diminuir um pouco essa conversão e aí automaticamente faz aquele controle da queda na alopecia androgenética. Então, sim, tem um potencial aí o óleo de alecrim. Eu gosto bastante, eu uso também. Então, eu acredito muito no potencial dessa planta. E aí, quais formas ou quais produtos? Eu encontrei alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês e vou falar também a forma que eu uso. Eu encontrei um shampoo, eu até vou colocar aqui do lado ou aqui pra vocês darem uma olhadinha, que é o shampoo Herbal Essences. Ele tem alecrim e ervas, tá? O valor dele é R$32,50, 400ml. Vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês. E aí, o que que ele tem? Ele é inspirado na natureza, eu gostei bastante dele, da fórmula dele. Ele traz o alecrim ali pra tentar melhorar em relação à queda de cabelo. Só que lembrando que o shampoo, ele fica pouco tempo no couro cabeludo. Então, o melhor efeito seria em relação a um tônico ou aplicar o chá ali, que eu já vou explicar pra vocês. Outra alternativa que eu achei aqui foi o óleo de alecrim da WNF. Eu escolhi por ser uma empresa ali que tem certificações. Então, eu escolhi esse. O óleo de alecrim, ele tá num vidro âmbar. Então, isso também é recomendado que seja um vidro escuro. Caso vocês forem escolher de outra marca, sem problemas nenhum, então só escolha um que tenha um vidro escuro, tá? Pra não ali deteriorar, porque a luz, ela acaba diminuindo a concentração de antioxidantes. E aí, também é importante isso. Então, seria interessante um óleo de alecrim. Só tem que fazer um teste antes pra ver se vocês não têm irritação. Porque dependendo da concentração que tá, o alecrim ali dentro pode ser que cause irritação. Então, é muito importante fazer um teste antes de sensibilidade. passar, né, numa região aqui pequena e esperar algumas horas pra ver se vocês não vão ter alguma sensibilidade. E aí, a alternativa que seria, eu coloquei aqui só o da WNF, tá? Alternativa que seria, então, mais em conta, seria fazer um chá de alecrim. Eu, por exemplo, tenho alecrim plantado em casa. Ele não precisa de muita água. Ele até sobrevive em épocas mais secas, assim, ou lugares que são mais quentes. Então, né, não pegando sol direto, claro. Mas aí, seria uma alternativa super em conta. Poderia fazer um chá, colocar no borrifador e aplicar ali uma ou duas horas antes do banho pra ele ficar agindo. Daí, ele vai agir bem mais tempo que um shampoo de alecrim, por exemplo. Um chá, ele vai ter uma concentração menor, claro, do que um óleo, por exemplo. Porque a gente vai também ali ferver, enfim, vai perder um pouco da concentração dos ativos. Só que ele tem um potencial muito menor de irritação do couro cabeludo. E também deixar poucas horas, por exemplo, deixar uma ou duas horas antes de lavar o cabelo, nesse dia que a gente vai lavar o cabelo, também vai ter um menor potencial irritativo, tá? Pra gente, né, não prejudicar ali daqui a pouco ou inflamar esse couro cabeludo. Mas claro, né, eu sempre gosto de lembrar aqui vocês que isso não vai resolver totalmente a queda de cabelo, porque tem que ver qual é que é o motivo da queda de cabelo. Então, por exemplo, se é uma questão hormonal, então isso teria que ser resolvido. Se é falta de vitamina D, ou se é falta de alguma outra vitamina, uma deficiência, ou hipotiroidismo também é uma outra causa de queda. Daí, eu quero falar pra vocês que o chá, ele não vai resolver nesses casos, tá? Ou, por exemplo, um estresse. O estresse é o aumento do cortisol e acaba causando queda de cabelo. Vocês podem perceber assim, se for um caso de estresse. Se vocês tiveram estresse dois, três meses depois, é que vai começar a acontecer a queda de cabelo. Porque é quando o cabelo, ele vai pausar ali aquela fase de crescimento, o cortisol, ele acaba causando isso. Aí, ele vai estar naquele período estacionário ali e depois ele vai entrar na fase da queda. Então, esse é, pode ser uma das causas e isso vai com o tempo, vai se solucionar sozinho. Mas é bem importante investigar isso também. Se esse vídeo ajudou vocês, eu vou pedir um like aqui se ele desvendou, se realmente funciona ou não. Então, pode sim funcionar, eu acho que é uma coisa bem legal, eu gosto de usar. Até para o crescimento saudável ali dos cabelos, né? Porque como aumenta a microcirculação e é uma substância antioxidante, eu gosto muito de fazer o chá do alecrim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu encontro vocês na semana que vem sobre assuntos de cabelo de novo, tá? Porque toda semana eu quero trazer para vocês que gostam de saber sobre queda de cabelo, sobre assunto de cabelo, assim. Eu vou sempre trazer vídeos para vocês. Eu vou deixar agora duas sugestões de vídeos aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que fala também sobre queda de cabelo. E eu encontro vocês na nossa próxima dica, então. Tchau! Tchau!